o meu mago não tem todas as cartas principais do ranking, mas eu adaptei ele aqui um pouco melhor vou ver até onde eu chego com esse mago aqui o que aconteceu com o deck track, algum erro? deixa eu abrir o deck track para vocês, para poder se acompanhar deve entrar o Efraim, que é um amigo meu, que ele está começando a jogar agora o HS o Hearthstone, e vou estar dando uma explicação para ele, ele quer vencer a coroa de gelo, só que ele tem cartas só básicas vou dar uma olhadinha lá, ver como se é possível também, tem alguns que não são fáceis de vencer com um deck muito básico vamos ver até onde eu chego, vamos continuar no rank aqui então no meu deck de mago de segredo, ele é um pouco mais agro, então você vai estar usando aqui uma moreia pera, deixa eu passar aqui o mouse uma moreiazinha, duas moreias aprendiz, né, para deixar seu feitiço custando um uma arconóloga qual o segredo um grifo uma umpagem, para dar aquele 3 de dano temos aqui também um seto de gelo, aí vão os segredos, né você precisa ter bastante segredinho aqui, ó para estar aprimorando, sei que é o suficiente o segredo aqui eu tenho um, dois, três, só eu vou montar esse segredo aqui e vamos lá para a cabeça ver o que vai dar ah, deixa eu... ah, nem... é só entrar aqui no meu próprio... pelo Twitch deixar tudo certinho aqui humm... ok, vamos lá é só minimizar o áudio aqui, senão vai ficar com o áudio dobrado aqui, beleza espero que esteja normal aqui e vamos continuar no rank aqui aí eu tô jogando com um... eu tô jogando no ranqueado tanto no normal quanto no... 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 cartas com todas as cartas, né eu falo assim bom, caso é com um... ranqueado, né ou... esse aqui, ó então tem um pouquinho melhor aqui, ó mas eu vou continuar com esse daqui depois eu vou partir para o outro também, tá então vê que... eu tô... vou pegar umas cartas aí e ver se melhora um pouquinho minha... minha estratégia que é tentar ficar vivo vamos ver aí contra quem eu tô jogando aqui em média semana que vem eu vou pegar mais... mais cima nesse jogo aqui eu vou ficar com mais... mais... tem bastante... tem bastante... e comecem os jogos bom por enquanto... eu vou montar ela aqui pra dar uma... um começo de jogo bom aqui pra poder ver se eu consigo... qual o segredo e tal tem... tem um... tem três Anduin's que eu tô jogando tem o de dragão que é o que mais que eu tô pegando aqui vai pra ganhar dele tem que ser bem rápido tem... o Highlander temos o Highlander tem como moedinha também né minhas moreninha também não veio nenhuma hein tem um segredinho né tem descoberta incrível tem descoberta incrível pensando aqui o que valeria a pena eu vou pensar o que eu vou fazer pra tirar esse 1.5 daí vai que eles ficarem aí pra passar dois e quatro beleza Um dia eu vou ser que nem você Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Puxa 4, 3 Vamos ver como vou tirar essa carta dele Bom, se ele usar qualquer magia aqui, eu vou cozinhar e anular Eu acho né, isso vai dar tempo Eu não queria perder a memória, mas... 3, 5 né Estou a pensar Deixa eu deixar ligado aqui o Discord, que vai entrar um amigo meu Vamos ver Vamos ver Curso 3 Imagina, anulei Palmeira Tá, menos mal Eu achei primeiro Será que eu arrisco? Não, não, não Não vou conseguir Ele só jogou duas cartas, né? Duas cartas Descubra um feitiço Eu poderia usar tudo isso aqui, né? Esse cara, né? 5, né? Então vou usar isso aqui Compra carta Zero Não, não seria uma má ideia aqui, né? Mesmo que ele mate a minha moreia, pelo menos eu estou com umas cartinhas mais fortes ali Insetos intrometidos Um dia eu vou ser que nem você Um dragão, né? Um dragão Quer viver para sempre 3, 6 Um jogo Gentileza sua jogar comigo Não, 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 não Só funciona nas mentes simplórias Eu sempre venço Com licença Você está pegando o seu Estou atrasada, atrasada Tem bola de fogo, né? Fairy ball Deixa eu ver como ele está aí Vai ter, tem uns 5, 2,5 na mesa ele tem Você está sob o poder das sombras 6, 10 Os ventos Depressa Agora mesmo Vocês não são bem-vindos aqui Eu vou precisar mais 5 Eu vou precisar de um fireball Para fazer alguma coisa Quer viver para sempre? Se eu envio o fireball eu ganho o jogo 5 Devia ter atacado primeiro com minha arma, que ganhava 7. Mas tudo bem, foi um deslize ali. Foi um deslize. Mas ganhei. Eu cometi dois erros ali. Azael! Contra Anduin! A luz trará a vitória e comecem os jogos. Talvez eu tire esse aqui. Porque ele é um Anduin. Tá. Moreia e moreazinha. É claro que eu ganhei porque eu usei certinho ali com a moreia, né? Dei muito dano nele. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos ver aqui. Tem alguém ferido? Tem descoberta incrível! Não tem. Tem descoberta incrível! Não tem. Nossa, não sei o que eu tinha feito isso. Nós temos muitos segredos. Usou quatro. Eu vou bater no seu filho. Vou bater e pingar. Eu vou bater e pingar ele e dragão. Ah... Ok, vamos lá bater aqui. Porra, laran! Que descoberta incrível! Eu joguei o segredo de... Tá. Insetos intrometidos! Tem que ter esse sentido da puta. Nós temos muitos segredos. Tem que... O que é isso? Um... 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 Cura ele, queres curar? Não tem uma flecha que custa 3 de dano, 3, 6, 9 Eu fico com isso Como quiser Um jogo, gentileza sua jogar comigo Vamos usar o novo feitiço dele Se ficar vivo, C7-7, né? Ok O caminho das trevas é meu destino Vem cá, deixa eu ver o que eu tenho aqui Eu tenho 3, 6, 9 9, 9, 10, 11 Insetos intrometidos Com licença, você está pegando fome Eu se inscrever-se Pelo Mestre Tem alguém ferido? 2, 4, 6 2, 4, 6 2, 4, 6 2, 4, 6 2, 4, 6 2, 4, 6 Ah, vai então Agora foi Agora foi Errado Estou atrasada, atrasada Pelo Mestre 5, 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 Tá, você não vai ter que recuperar mais? Achei errado o que ele fez Né? É porque ele não tem como ele se recuperar mais Atrasada, atrasada Depressa 24, 4 Você não recupera mais vida Eu tenho bola de fogo Eu tenho fale Eu joguei errado De novo Eu tenho umas falhas Que não tem que acontecer Rapaz Duas vezes Outro Aldo Esse aí era do que? Um dragão? Um dragãozinho Esse aí, né? É Esse é Moreia, não me ajudou, né? Não Não sei se eu uso a Moreia Eu não tô pegando a Moreia no começo Tá me atrapalhando Me diz Contra China Proudmoore China Que comecem os olhos Obrigado Entends Seja Chase Mais Veste A Quase Play New Hab Seja O Temos sede de vingança, mas ainda vou... Eu não queria perder o feitiço, eu prefiro perder a moeda do que perder o feitiço. Com licença, você está pegando fogo. Com licença, você está pegando fogo. Com licença, você está pegando fogo. Uau. Estou. Está feita. Entra lá, Efraim. Você está me ouvindo aí? Estou. 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 Ahn, eu só tô fazendo um ranqueado aqui, fazer só isso aqui só, e aí eu faço a sorte. Vamos lá. Esse aqui deve ser mago com... Tá, vai eliminar minha... Que descoberta incrível! Vamos ver se... Eu vou perder a carta aqui, mas tudo bem. Um dia eu vou ser que nem você! Deixa eu pôr esse aqui. Eu não posso fazer isso! Esse aí deve ser aquele esmago... Ah, você tá jogando faz pouco tempo, né Efraim? Sim, sim. Tá, você tá com tudo só carta básica mesmo, né? Aham, mais ou menos. É? É. Aham. E tipo, quando eu for comprar algum, sei lá, algum pacote de carta, qual que você recomenda eu comprar? Qual deles? Qualquer um? Então, como você tá começando agora, você tem que comprar pelo padrão, entendeu? Qual que é o padrão? É o padrão que fala assim, é o... O pacote inicial. Clássico, né? É o clássico, é. Ah, pode ser. Ninguém viu o botox. Nessa aventura, Karazhan, sei lá, Karazhan. Vale a pena comprar? Karazhan? Isso. Karazhan, vale. É que sim, na verdade você precisa de todas as cartas, né? Esse que é o... É um pouco mais complicado. Precisa de todas as cartas. É que eu tô jogando... Eu jogo faz desde o comecinho, mas minha sobrinha, ela nunca pôs nenhuma grana, viu? Vixi. Uhum. Pena, vou fazer isso aqui, ó. Seis em tudo. Com licença, você está pegando fogo. Dezesseis a vinte e dois. Ele não tem quanto a feitiço, ele deve ter ali... Eu com fome. Eu te come. Sete e um. Não tem nenhum de anular. Muito bem que os de um lá era só um... Eu vou desespero para apagirar. Sete. Contem-lhe a glória de um novo sol. Agora mesmo. A realidade entertecida. Hoje em dia, eu vou ser que nem você. Zero. Tá feito. Vou ganhar um feitiço dele. Anular. 15A. Só que eu não tenho nenhum para anular o feitiço dele. Eu joguei contra o cara que tinha essa carta, o meio DIV. É? DIV é um pouco chato. Que farão o uso dele. Vamos lá ver o seguinte. Depressa. Tô com um monte de segredo aqui. Anular. Vai tomar 6 de dano ali. Lança o feitiço, pega uma cópia. E anulo ele também. Ele tá com 4, 3 cartas. Na verdade, ele tá com uma carta ali. Faz um tempão, meu. Não joga. Eu fico com isso. Eu fico com isso. Isso me assusta. Coce 2 inimigos. Eu sempre venço. Depressa. Eu não preciso. Eu tenho de anular também. Deixa eu ver. Tem que tomar 6 de dano. Não pode. Vai no outro lá. Eu fico com isso. No, anulou o bagulho dele. Da hora. Tô louco. Por mim. Ok. Nossa. Hum. Eu só tenho que pingar. Só pingar, pingar, pingar nele. Vou falar nada. Não tem nada. Deixa eu atrasar. Tá atrasada. Isso aí. É só dar um pingzinho lá. Ver se ele morre. É? Aí tem um segredo, né? Eu sou outro, velho. De imune. É, tudo bem. Eu vou... 7-6. Eu sempre venço. Eu tenho ping. E... Eu tenho isso aqui, tá vendo? 7 de gelo. Dá 3 e 1 ping, entendeu? Hum. Então, é sempre bom. E corrigir ela. É. Eu tenho 4 de dano nele, entendeu? 5 de vida. Perdeu. Foi em sequência aqui. Mas tá bem aqui. O teste aqui... Foi bem aqui. Foi no vitória em sequência, né? É que eu tô jogando tanto nesse modo aqui, quanto no modo... No modo... No modo... Livro. Bom, vamos lá. Oi, friend. Você quer fazer o que mesmo? Você falou? Eu quero um deck pra... Ganhar... Eu esqueci o seu nome. É Lorde Nebulante, alguma coisa assim? Na venta, né? Lorde Nebulante. É... Deixa eu ver qual que ele é. Tem como você ver, tipo, as cartas que eu tenho? Não, se for... Se for... Eu vou te vai conversando aqui, eu te mostro. Eu vou só fechar a janela aqui, vou entrar pelo longo. Pera aí. Tá bom. Aí eu tento montar um deck pra você aqui, pra se fazer. Uhum. Ah, como esse vídeo eu vou subir no YouTube. Eu vou, tipo, dar uma pausa pra gravar ele, tá? E volto aqui. Mas eu vou ficar só online aqui, só pra gravar aqui. Tranquilo. Eu vou deixar esse vídeo aqui no YouTube lá no próprio... No próprio YouTube. Bom, pessoal, quem assistiu aí, essa aí foi as vitórias com o Mago de Segredo aqui. Que tá indo bem, entendeu? É isso aí. Deixa seu like, seu comentário, né? Seu joinha, né? É isso aí. E já já eu volto aí. E já eu vou, tipo, dar pra gravar... ... E já eu vou, tipo, dar pra gravar... ...